Os aplicativos mais poderosos para o celular Android. Já deixa aí o seu like e vem comigo, essa lista está demais. O PDF Element é o melhor software para trabalhar com arquivos PDF. Você pode abrir e editar qualquer arquivo PDF com ferramentas completas. Pode usar a tecnologia de OCR, que consegue reconhecer textos de um documento ou imagem, permitindo que você edite como quiser. Você pode trabalhar com diversos formatos de arquivos ou converter arquivos de PDF para qualquer outro formato. Assinar documentos, criar formulários e muito mais é possível com o PDF Element. Baixe gratuitamente no primeiro link na descrição do vídeo. Com certeza um dos aplicativos mais poderosos para o celular Android. IaaS é um app facilitador de acesso e navegação. Com ele você pode ter acesso a seus apps recentes ou apps preferidos. Porém, dependendo de como interagir com o ícone flutuante, ele executa outras ações interessantes. Venha nas configurações do app. Aqui em Float Icon você tem opções de gestos e toques. Single Tape, ou seja, se você tocar uma vez no ícone, o que o app deve fazer. Aqui tem opções como ir para o último app acessado, mostrar painel flutuante, fazer a ação do botão Apps Recentes, do botão Home ou do botão Voltar. Você pode fazer o mesmo para o toque duplo. Como preferir, é tudo customizado. Aqui em Mais, você tem configurações úteis do ícone flutuante. Aqui abaixo, vem em More Gestures. Você pode escolher outras ações de gestos. Por exemplo, Long Press. Quando manter o dedo pressionado no ícone flutuante, você pode escolher uma ação para isso. Outras ações simplesmente incríveis são o Fast Sweep. Tem o Fast Sweep Up e o Down. Funciona assim. Se você puxar o ícone flutuante para cima, rapidamente, ele executa uma ação. Você pode escolher mostrar as notificações, fazer a ação do botão Voltar ou então a ação do botão Home. O mesmo vale se você puxar rapidamente para baixo. Digo rapidamente porque se você puxar devagar, isso apenas altera a posição do ícone flutuante. Mas, se puxar rápido, ele executa a ação desejada. Isso é muito interessante, já que, além de atalhos a seus apps, você ainda tem estas opções de toque. Tudo em um app bem leve. É um aplicativo poderoso, sem sombra de dúvidas. E o melhor é totalmente gratuito e livre de anúncios. Um aplicativo poderoso que vai melhorar sua experiência com o seu celular Android. Abra o app e venha em Widgets. Aqui, toque em Adicionar novo controle. Selecione os atalhos para a ação que desejar. Tem várias opções aqui. Em seguida, venha na aba Tema. Aqui você pode personalizar absolutamente tudo desse widget. Aqui em Background, escolha um plano de fundo. São várias opções. Você pode ir personalizando tudo do seu jeito. Mudando a cor dos indicadores, cor dos ícones, ativar ou desativar opções. Aqui na aba Avançado, você pode fazer a mágica acontecer. Aqui em Widget Notification, você pode ligar esta opção para fixar o widget na sua barra de notificações. O resultado fica muito legal e facilita muito o acesso. Depois basta você salvar e prontinho, já está funcional. Você pode também criar um widget na sua tela e customizar quantos painéis de controle quiser. Além de ficar bonito, ainda é bem funcional. O app não está na Play Store, mas vou deixar o link deste e de todos os apps da lista aqui na descrição do vídeo. Que tal gravar as suas conversas de ligações via WhatsApp? Algum desenvolvedor teve essa ideia e colocou em prática. Este app permite que você grave suas conversas com praticidade e boa qualidade. O app precisa de permissão de acessibilidade e acesso às notificações. Agora é só gravar a conversa com sua crush e ficar ouvindo antes de dormir. Só eu que faço isso? Você pode gerenciar todas as calls gravadas por aqui. Desde que descobri as maravilhas dos fones sem fio, não vivo sem meus fones Bluetooth. Antigamente usávamos bastante a tecnologia Bluetooth para compartilhar arquivos entre celulares. Mas hoje em dia, a utilidade tem mais a ver com conectividade de fones e dispositivos externos. Mas algo que sempre foi um problema relacionado à tecnologia Bluetooth é o gasto de bateria. E se você esquecer o Bluetooth ligado no seu celular, sua bateria vai drenar pelo menos umas duas vezes mais rápido. Este app resolve isso para você. Quando o Bluetooth não está conectado a nenhum dispositivo, como os fones de ouvido, por exemplo, O app desliga o Bluetooth automaticamente. Isso é bem legal e economiza muito a sua bateria. Um wallpaper vivo que é surreal. O app de papel de parede, além de ser bonito, interage diretamente com os sensores do seu smartphone. Aqui você vê informações em tempo real da bateria, memória RAM, informações de chips, entre outras informações bem interessantes. O wallpaper interage completamente com o celular e isso é bem legal. Com certeza um aplicativo poderoso para o seu celular Android. Bom, comenta aqui qual destes aplicativos você mais gostou. Lembrando, o link de todos estes apps estão aqui na descrição do vídeo. Você pode conferir também aqui pelo card. Clica aqui e confira o QR Code para você escanear, se caso você esteja assistindo numa TV ou qualquer outro dispositivo. Não esquece de compartilhar este vídeo com seus amigos. Isso será de grande ajuda. Então não esquece de fazer isso. E se você não deixou o like ainda, este é o momento porque eu vou ficando por aqui. Um forte abraço para você. A gente se vê em um próximo vídeo, uma próxima oportunidade. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.